Música Era a sereia, mandou o seriado. Ele me vira pra família toda e fala Eu vou morrer exatamente desse jeito. Pra mim foi uma premonição aquilo. Coleco, bota aquela, bota o som. Quem é essa menina de vermelho? Eu vim pro baile só pra ver. A maior alegria pra mim é ver o quanto essa música realmente vai ser pra sempre. Eu achava que a polícia descobriu, né? Um homicídio no meio de 5 mil pessoas, filmado de vários ângulos. Dez anos, se nós não fizermos nada agora, não vai fazer mais nunca mais. A facção teria cobrado por causa de talaricagem. Esses são fatos longos que podem gerar a revertura do inquérito. Música Música